O parceiro deve adorar! Eles adoram! Parceiros que falam assim, agradece ao fisioterapeuta! A gente escuta muito isso! Você vê que o casal está se entrosando! Oi, gente! Nossa, como eu adoro chegar o dia de estar aqui com vocês! Com meu jeito de ser, seu jeito de ser, com o nosso jeito de ser! Gente, vocês estão se inscrevendo? Curtam os vídeos! Manda um comentário pra mim, eu vou responder! E se inscrevam! Hoje é um papo bem legal que a gente vai ter! É o seguinte, é quando um dos parceiros perde o desejo sexual! Lógico que isso acontece com o mundo do dia de presa! Nosso dia a dia é muito corrido, é muito comum que isso aconteça! Então hoje eu estou aqui com uma pessoa que vai ter um papo bem bacana com a gente! A fisioterapeuta pélvica, Márcia Oliveira! Obrigada por estar aqui com a gente! Imagina! Obrigada a você! Então, o que eu queria falar com você é o seguinte, Normal acontecer o desejo sexual diminuindo! Tem várias causas, né? Eu sei que tem uma causa que é física! Por exemplo, eu contei aqui pra vocês no meu programa sobre queda de testosterona, que eu tava com uma queda hormonal e isso diminui muito a libido! Me tratei, resolvi e tal! Só que às vezes você tá com o seu checapo em dia, você gosta do seu parceiro e tá sem vontade de transar! Aí eu queria conversar com você! Você é uma fisioterapeuta pélvica! Você ajuda muito essa questão do desejo sexual! Só que vamos começar do comecinho! Fisioterapia pélvica! O que que é e pra que que serve? A fisioterapia pélvica, Monique, ela trata das disfunções que acometem a região localizada na pélvica e também trata da parte de gestante, do trabalho de parto, do pós-parto e trata das disfunções miccionais, das disfunções fecais ela cuida de toda essa região que compreende a bacia tanto no homem quanto na mulher As pessoas que te procuram pra fazer fisioterapia pélvica quando não é a questão do desejo, é pra quê? Pra tratar dor na relação sexual A gente tem um índice muito grande de mulheres com dor na relação sexual Isso pode estar relacionado a várias disfunções e muitas mulheres também nos procuram pra tratar a região íntima porque tem alguma perda urinária, porque apresentam alguma flacidez porque não tem prazer na relação sexual O prazer hoje se tornou uma demanda importante A mulher tem que estar vivendo a relação plenamente O parceiro dela não quer isso e ela também não quer estar ali simplesmente de corpo físico Ela quer estar vivendo o momento, então eles estão preocupados com isso E como que você, como fisioterapeuta, pode ajudar essa pessoa? Doutora Márcia, já fiz meu check-up, tô legal Eu tenho vontade mais de transar com meu marido, com meu namorado, com minha parceira, com meu parceiro Enfim, como que você pode ajudar? Existe, claro, toda uma questão comportamental que não é competência da fisioterapia tratar Às vezes as pessoas têm problemas emocionais do qual ela trata também Mas em linhas gerais, na vida sexual, a gente acaba pela intimidade, pela rotina do dia a dia Não prestando tanta atenção na nossa sexualidade A mulher muito mais que o homem O homem, ele se condiciona a prestar atenção na ereção Porque se ele não se presta atenção na ereção, ele não tem Tanto que a gente sabe que algumas questões relacionadas à perda da ereção é uma baixa atenção Estresse, depressão, faz com que a pessoa não tenha atenção na ereção Certo O inverso também é o extremo, né? Ansiedade, preocupações em excesso pode levar a uma ejaculação precoce Certo A mulher, ela tá nesse meio inteiro Ela não precisa dar tanta atenção ao sexo Porque pra ela, o parceiro já tá conquistado Como é que você vai desejar aquilo que você já tem? Então a fisioterapia trabalha num processo de autoconhecimento De trazer à mulher o conhecimento da sua intimidade Pra isso a gente tem equipamento específico Nós, na fisioterapia, desenvolvemos um trabalho Do qual a mulher desenvolve atenção plena à região íntima dela Se conectar com o próprio corpo O mesmo que o homem já faz pra ter ereção E quando você tem essa conexão Você tem um aumento maior da sensibilidade Um aumento do fluxo sanguíneo Porque você aumentou o exercício local Um aumento das terminações nervosas por isso E quando você dá atenção, você desenvolve um prazer diferente Tanto que muitas mulheres passam a ter aquela ejaculação feminina Que se fala, né? E a ciência já comprova Depois da maturidade Elas nunca tiveram E aí depois de uma faixa etária Elas estão mais maduras, mais plenas na relação Começam a trabalhar, a dar atenção a essa região íntima E aí elas conseguem desenvolver um prazer Do qual antes elas não tinham Entendi Algumas vão ter orgasmo vaginal já na maturidade Um orgasmo na sensação De ter um orgasmo através da penetração Como é que funciona uma sessão de fisioterapia pélvica? Porque quando você vai na fisioterapia Pra fazer, pra curar um exercício Você fica lá Um, dois, um, dois Como é que é? Cheguei lá Preciso tratar aqui a minha área pélvica, né? Bacana Ela deita na cama Abre a perna Como é que funciona objetivamente uma sessão? Muito boa essa sua pergunta Porque muita gente tem essa dúvida A gente trabalha muito semelhante ao ginecologista Tá Com foco total ali no local, na região genital A sessão sempre começa com um espelho Do qual a gente coloca junto pra paciente visualizar aquilo que a gente tá avaliando E explicando e mostrando pra ela tudo aquilo que ela tá vendo E a gente também tem uns exercícios que não são tão direcionados Às vezes a pessoa tem uma certa timidez E ela não quer tirar a roupa E ela não quer fazer esse tipo de trabalho Dá pra fazer uma série de exercícios também sentada numa bola Ou numa superfície irregular Não tá tanto Se ela não quiser fazer Exato A gente tem outras opções Tá bom O trabalho mais direcionado que a gente consegue fazer É de uma forma que a gente trabalha a região íntima dela Exigindo dela um movimento muscular Fazendo com que ela perceba Nossa, esse músculo se movimenta mesmo E aí a gente coloca uma conexão nela É uma sonda do qual ela visualiza tudo isso que eu te pedi Contrae forte, contrae fraco Ela visualiza o tamanho da força dela Numa tela de computador E a gente pode brincar com isso através de games Existem vários aparelhos A gente chama isso de biofeedback pélvico ou perineal Eu boto, por exemplo, a sua imagem que você tá vendo ali Você é uma borboleta Você tá vendo uma borboleta na tela Na sua contração muscular Porque a gente tem que ser agradável também Porque é íntimo É, não deve ser fácil É, a gente transforma nele o mais lúdico possível O mais agradável possível O mais não fica desnuda Fica coberta Com as pernas cobertas Com a região genital Não fica exposta Só fica conectada a uma sonda E aí ela visualiza na tela Aquela borboletinha, por exemplo Aquela fadinha Que ela vai contrair E vai passar por cima de um obstáculo Que eu botei pra ela passar Aquilo é a força máxima dela Aí depois ela vai relaxar um pouquinho Mas vai subir de novo Isso tudo lá com a... Com a pepeca, exatamente Ela faz todo um trabalho dela Com a genitália dela O fisioterapeuta tá sempre ali orientando Melhora isso, melhora aqui É como se fosse uma musculação Exato Que eu vou tratando meu músculo Eu vou vendo o resultado Exato Talvez daqui a um, dois, três meses Eu vou estar com meu marido Com meu parceiro Com a minha parceira Não importa quem no caso Eu vou começar a sentir um desejo A coisa vai ficando diferente Exatamente Fica diferente porque Você não faz só na fisioterapia não A gente prescreve exercício pra casa Tem um dever de casa E tem um dever muito bom Que eu gosto de passar Que é o dever com o parceiro Você tem que lembrar dos exercícios Na hora da relação Aí o que que você faz? Atenção plena E o parceiro deve adorar Eles adoram Eles adoram É, parceiros que falam assim Agradece a fisioterapeuta Tem? A gente escuta muito isso Legal E você vê que o casal tá se entrosando Casais com 20, quase 30 anos de casamento Brincando novamente na cama Nossa, tem que ter gente É bom demais Deixa eu te falar uma coisa Eu fiz uma pauta sobre o pompoarismo E eu queria entender os objetivos no final Eu tô percebendo que tem muita coisa parecida Tem muita similidade Existe uma diferença? O pompoarismo ele é uma técnica Muito voltada apenas pra gerar prazer Para o homem E a mulher também sente prazer Porque ela aumenta a percepção Do assoalho pélvico dela A diferença é que a gente identifica Como a musculatura tá Então você avalia como a sua musculatura tá funcionando E o que que você precisa de melhorar nesse exercício Por exemplo Às vezes você tem a musculatura até forte Mas você não tem coordenação Ou você não tem agilidade Então a gente na fisioterapia A gente identifica esses fatores e trabalha Entendi Na fisioterapia você como tem uma máquina Como você tem toda uma estrutura Maior Maior você consegue perceber coisas que o pompoarismo não consegue Mas enfim o pompoarismo parece que também é muito bom né? Ajuda bastante É ótimo o pompoarismo Primeiro porque a mulher pode praticar aonde ela tá Ela pode se conhecer, trabalhar a região íntima dela E começar a desenvolver essa sensibilidade A gente consegue ir um pouco além com a fisioterapia Entendi Mas são ferramentas muito semelhantes e somam E um tratamento desse dura quanto tempo e a frequência que a pessoa normalmente te procura? Em média a gente atende uma vez por semana em torno de 10 sessões Depois a gente vai espaçando O resultado tem muito melhor quando ela faz o dever de casa Às vezes ela faz só 5, 6 sessões e ela fala assim Tô ótima Sabe o que eu acho muito interessante? A gente tá no século 21 Eu acho que as coisas tem que ser ditas Eu acho que quando a gente não tá bem A gente ama nosso parceiro, parceira Enfim, a gente ama muito Mas não tá legal E às vezes é um problema que você consegue resolver Tem que falar, tem que procurar ajuda Porque é coisa melhor Tu muda isso É você se abrir É você se conhecer E você resolver Imagina 30 anos de casamento Sei lá quanto tempo você tá brincando Você tá sentindo prazer com aquele homem que você ama Que é o que você quer ficar pro resto da vida Isso também não tem preço Mais alguma coisa que você acha importante dizer sobre a fisioterapia pióvica? A fisioterapia trabalha muito o conhecimento da mulher e do homem também Pelo próprio corpo Ela trata algumas disfunções masculinas Como por exemplo Alguns homens tem dor durante a ejaculação Trata também algumas questões quando não é farmacológico Quando o médico já tentou tratar a parte farmacológica da ereção Da própria ejaculação precoce A fisioterapia tem exercícios pra ajudar nesse aspecto Além de tratar a disfunção miccional E todas as outras dores que os homens às vezes sentem na região pubiana Maravilhoso, gente Acho que é isso aí Mais uma coisa nova pra gente saber Eu adorei Obrigada Márcia, muito obrigada Vocês podem perguntar qualquer coisa aqui nos comentários Eu vou perguntar pra Márcia A Márcia vai responder pra gente Curte o vídeo Se inscreve Eu tô sempre aí de olho em pautas novas Pra trazer novidade pra vocês Tamo junto e misturado Obrigada, Márcia Obrigada pela oportunidade Um beijo, gente Tchau Tchau Tchau